Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rogério Almeida Chaves, vem trazer para vocês hoje aqui um vídeo sobre um filme de 2014 baseado no game que é o Lead for Speed, que esse filme era uma promessa para ser o principal concorrente Veloz Furioso. Só que o filme foi feito em 2014, eu tenho alguns dados que eu pesquisei aqui no Wikipedia, em alguns sites, trazendo dados do filme como orçamento, bilheteria, notas também, algumas observações críticas, e o filme realmente não teve uma continuação. O filme foi distribuído e produzido aqui pela DreamWorks, que é a empresa do Spielberg e também distribuído pela Walt Disney, uma parceria de grandes empresas por trás da produção desse filme. O filme foi aqui estreado no Brasil no dia 13 de março de 2014, teve um orçamento de 66 milhões de dólares e uma bilheteria de 203,277 mil dólares, bilheteria mundial, considerando aí a bilheteria americana, europeia, enfim, no mundo inteiro. O elenco aqui temos o ator Aaron Paul, que é o Jesse Spickman, lá do grande seriado Breaking Bad. Ele é que a crítica do site Omelete classificou que as cenas de ação envolvendo os casos eram muito bem feitas, muito bem coreografadas, muito bem filmadas, mas a parte humana do filme, que São Elen, quando envolvia a interpretação dos atores, os conflitos pessoais, deixou um pouco desejado. No jogo não há uma história, o que há, só os casos correndo, não tem assim uma narrativa de história, com personagens, não é mais, é corrida, mas aí eles pegaram a franquia aqui, o gancho, para fazer um grande filme de ação com o Carlos, de aventura. Não tem nenhum outro ator aqui, assim, Michael Kilton, que é o ator conhecido por Batman, e temos aqui, esse filme, a coleção dele, a edição dele, em Blu-ray, que eu tenho aqui, filme distribuído aqui, pela Toxtone Pictures, e aqui temos o Blu-ray, bem legal, com a arte interna do disco, e na contracapa também, com a arte interna, que eu acho bem legal isso. Eu acho que os Blu-rays da Buena Vista, da Toxtone Pictures, realmente eles capricham, e aqui temos a foto do Elen, com destaque aí, no centro para a Aron Pool, e também aqui, a capa do filme. Olha pessoal, eu gostei do filme, apesar que, não é justo fazer uma comparação com Veloz Furiosa, porque Veloz Furiosa, hoje é uma franquia, que já está no nome do filme, que na verdade são 10, porque temos Robson e Shaw, lá com Diana Johnson, e o Jay Stanton, então, já vai ter um nome aí, tem um total de 10 filmes já na franquia, fora o seriado, de anime, nem desenho, que tem na Netflix aí. Então, e temos um filme aqui do lado, então não dá para você fazer um paralelo, eu acho que é meio complicado isso. Eu acho que o Dream for Speed, por um tempo que já foi lançado, já tem 6 anos para fazer que esse filme foi lançado, agora em março faz 6 anos, deveria ter um segundo ou terceiro filme, mas realmente, não sei o que aconteceu, eu fiz buscas aqui, a última notícia que eu tive, foi uma notícia de 2015, que estava confirmada a continuação, mas foi cancelado o projeto. Uma pena, eu queria ver mais produções desse filme, achei legal, acho que poderia render mais, né? Tanta porcaria que é feita, tanto filme ruim aí que tem continuação, esse mereceria com certeza uma continuação. Então tá aí pessoal, minha análise do filme, eu gostei, achei bacana, o Bruey aqui é muito bacana esse tipo de filme, aqui tem uns carros, Lamborghini, tem Porsche, tem Ferrari, tem carro realmente muito mais caro que o que passa lá no Velozes Furiosos. Boas cenas de perseguição, bem legal, bem dirigido no filme, mas acho o Velozes Furiosos, né, assim, muito superior, é isso daí, na minha opinião pessoal. Então tá aí, esse é o vídeo de hoje, né, fazendo aqui a análise aqui do Dream for Speed, quero agradecer você pela sua audiência, você que assistiu o vídeo até aqui, você que é novo no canal, que curte filmes, peço a você que faça inscrição no meu canal, semanalmente aqui, todo, de terça, quinta e aos finais de semana estão publicados vídeos sobre filmes, também sobre séries, shows, músicas, tem também de vez em quando dicas de tecnologia e de games. Ok pessoal, você que assistiu o vídeo aí, gostou do vídeo, me ajude aí, dê seu like, curta o vídeo, porque você curtindo o vídeo, você fortalece aqui o meu canal, né, ok? Quero desejar aos amigos e amigas um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!